Música Se pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Estar viva em amar é o ser Se vê que só a gente é seu semelhante Os outros não têm o seu valor Mas sem seguir pegadas Estou em mãos E surpresas vai achar o seu valor Já ouviu um amortizado Para a lua azul Era quem já viu o homem se sorrir É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir